Oi galera, tudo bem? Dei meio sumido, né? Mas pode ficar tranquilo, estou voltando e voltando com energia total. Nós vamos fazer o canal agora bombar, trazer coisas interessantes, dicas incríveis e vamos ter muita coisa que vai ajudar você na fotografia, você iniciante ou você que já está na profissão já há algum tempo, né? E nisso eu pergunto a vocês, vocês estão fotógrafos ou vocês são fotógrafos? Qual que é a diferença? Bom, estar fotógrafo, na falta de o que fazer, na falta de algum trabalho, eu compro um equipamento, compro meu equipamento e começo a fotografar. Então, eu estou fotógrafo e eu não sou fotógrafo. Essa é a grande diferença de um profissional que ficou na área na pandemia e do profissional que saiu da área na pandemia. A gente acaba falando sobre pandemia de novo, porque é uma coisa muito recente, né? Foram quase três anos sofridos, principalmente quem trabalha com evento, parou totalmente o seu trabalho, né? E quem não estava preparada, não estava pronto para o mercado, realmente teve que sair do mercado fotográfico ou do mercado de eventos, de forma geral. Então, galera, o que eu quero dizer para você? Essa nova série que eu estou trazendo para vocês tem muito do que eu já publiquei para vocês. Só que eu vou estar falando de uma forma diferente. Vamos estar atualizando os vídeos, atualizando as dicas, para que vocês tenham uma informação mais curta, rápida e precisa. Vou tentar sempre fazer vídeos menores para vocês, 5, 10, 15 minutos no máximo, para que vocês cheguem, de fato, ao objetivo que vocês querem. Ou seja, entender a fotografia, entender a iluminação e poder fazer a sua melhor fotografia. Mas para isso, a gente precisa ter alguns equipamentos, não é? Então, o que é importante para o fotógrafo? Muitas vezes, o fotógrafo fica tão preocupado em comprar uma câmera, comprar uma câmera, tem que ser uma câmera full frame, tem que ser uma câmera isso, uma câmera aquilo, que esquece do principal. O principal não é a câmera. O principal é a lente. Você ter uma boa lente, você ter uma lente de qualidade. Esse é o principal ponto para vocês. Ah, Mauro, mas é muito difícil comprar um equipamento. O equipamento está caro. E hoje ainda estava lendo uma notícia que a Canon vai subir os valores ainda mais de suas câmeras. A Sony está num valor exorbitante. Eu fico assombrado quando eu vejo valores de câmera hoje. Câmera, lente, muito caro. Cara, mas vocês podem comprar uma câmera APS-C, que não seja full frame, né? Para resumir para vocês, para ser mais simples, quem não conhece. E comprar uma ótima lente. Compra. Quem trabalha com a Sony, compra a lente das AIS. Quem trabalha com a Fuji, compra as lentes originais da Fuji, que são lentes muito boas. A Canon, a mesma coisa. E procure sempre lentes um pouco mais luminosas. O que são lentes luminosas? Que sejam pelo menos f4 fixo. Entendeu? Porque tem lente, que nem a lente que vem no kit, a 18-55, por exemplo. Vou falar da Canon, da Nikon. 18-55, ela é 3-5-5-6. Então, o que acontece? Quando você está usando ela na posição mais aberta, ou seja, grande-angular, ela chega até 3-5 de abertura. Mas quando você fecha ela no zoom, ela passa para 5-6 a menor abertura. A maior abertura, desculpa. Então, aí o que vocês precisam lembrar sempre? Que nessas lentes 18-55 ou qualquer outra lente que tem abertura variável da grande-angular para a teleobjetiva, você sempre tem que usar a maior abertura na posição tele. Vamos lá de novo. Maior abertura na posição tele. Então, se na posição tele ela é 5-6, na posição aberta, 18-55, 18 milímetros, por exemplo, você vai ter que usar 5-6 também. Ou seja, 5-6 vai ser sua abertura máxima. Por que eu vou usar assim, Mauro, se ela pode chegar a 3-5? Bom, o que que acontece? Você fez essa lente aqui, ó, uma lente 3-5-5-6 da Sony. Você pôs na grande-angular, fez enquadramento, fez a fotometria, fez a foto, plá, linda foto, perfeita. Aí você quer fazer um detalhe, quer fazer um detalhe do casal, tudo. E você, sem sair do lugar, você vai usar o zoom, não é? Então, eu passei ela aqui para 70, que essa aqui é uma lente 28-70. Só que quando eu passo ela para 70, aqui, ó, eu tinha feito a fotometria com 3-5. A hora que eu passei ela para 70, ela passa automaticamente para 5-6. E se eu fizer a mesma foto, o que que vai acontecer com a minha foto? Vai ficar escura. Então, quando você fizer uma fotometria com a câmera na posição grande-angular, nunca pode ser a abertura maior que a abertura maior na posição zoom. Então, seria o que? 5-6. Fiz a fotometria em 5-6. Achei meu ISO, achei minha velocidade, pá, foto linda. Vou fazer um detalhe. Posso pôr o zoom, plá. Perfeita a foto. Então, as duas fotos vão estar iguais, idênticas, tá? Aí, eu falei para vocês, para comprar uma lente de abertura fixa. O que que é abertura fixa? Que em qualquer posição que você coloque a sua lente, ela vai ter sempre a abertura máxima igual. Essa aqui é uma lente da Zaz, da Sony Zaz, é F4. Então, em qualquer posição que eu colocar aqui, a abertura máxima dela sempre é F4. É uma lente mais barata. Se fosse uma lente 2.8, ela seria quase que o triplo do preço, em vista do mercado de hoje. Seria quase que o triplo do preço. Então, você pode comprar uma lente F4 fixa, a Canon, a Nikon, todas elas têm a Theron, todas elas têm essas lentes, e elas são mais baratas. Essa aqui é uma 70-200, F4 também, muito mais leve. Hoje eu estou optando por equipamentos mais leve, ainda mais que as câmeras oferecem para a gente uma qualidade... Saindo do foco. Ainda mais que as câmeras oferecem para a gente hoje uma qualidade excelente em qualquer ISO, então, eu vou optar o quê? Por uma lente mais leve, uma lente F4, além dela ser muito mais barata. Certo? Outra ferramenta importante, flash. Todo fotógrafo tem que ter flash, tem que saber usar o flash. Você não pode deixar de usar o seu flash. O flash é o que vai conferir maior nitidez na sua fotografia, é o que confere maior vivacidade, porque a luz do flash é uma luz que te dá um contraste mais bonito, cores mais reais. Então, você tem que usar o flash. Outra coisa importante que você precisa ter... Bom, falei do flash, existem vários modelos de flash, inclusive, agora eu adquiri um do Avistro, da Godox, que é muito bom. Ah, e vocês estão olhando e falam, não é uma hora, isso é um ring light, não é um ring light, é um ring flash. Ele funciona tanto como flash, como ring light. Funciona de dois jeitos, Tá? E eu posso usá-lo como flash. Tem o radinho dele. Ó. Ok? Então, existem diversas ferramentas no mercado que você pode usar, pode comprar, vai depender só do seu bolso. Mas ainda volto a falar, o que você precisa? Uma câmera, uma boa lente, se você comprar aqui uma 24-70, uma 70-200, você tem um range perfeito para fotografia, qualquer tipo de fotografia. Entendeu? Então, é ótimo. Agora, se você não tem grana para comprar uma lente dessa, uma câmera full frame, que seja, o ideal é comprar a lente fixa, que é mais barata. Por exemplo, essa aqui é uma 28mm. A lente que eu estou gravando o vídeo aqui é a 50mm 1.8, que é uma lente coringa para você trabalhar. Pô, Mauro, mas, poxa vida, 50mm é difícil, não tem espaço, às vezes nos aniversários. É por isso que eu falei, compra 50, compra uma 28mm, ou compra uma 24mm, compra uma 35mm. São lentes coringa para você trabalhar, que dão excelente qualidade. Além do que, todo mundo gosta de fazer aquelas fotos com pouca profundidade de campo, e traduzindo para vocês, são as fotos com fundo desfocado, não é? Então, são lentes excelentes para isso. Tá legal? Então, nós temos vários equipamentos, várias coisas que a gente pode ter, pode usar, o nosso flash meter. O flash meter é para medir a intensidade do flash. Você não precisa usar o flash meter como fotômetro. Esse aqui, ele tem as duas funções, mas não precisa. Se eu tenho o fotômetro dentro da câmera, então acabou. Antigamente, a gente usava esse aqui, o flash meter e o fotômetro. Por quê? Porque as câmeras, as nossas câmeras antigas, as analógicas, as de filme, elas não tinham, a maioria não tinha um fotômetro. E quando tinha um fotômetro, geralmente estava pifado, então não funcionava. Então, a gente precisava ter o flash meter e o fotômetro na mesma peça. Tá? Outra coisa, difusores. Existem difusores no mercado, barato, fáceis de usar. Olha aqui. Você veste a... na cabeça do flash. Hum. Está pronto. Ah, Mauro, mas o seu flash à frente é assim. Você colocou de lado, por quê? Porque quando eu coloco assim, eu viro a cabeça do flash. Olha. Então, eu estou aqui iluminando de frente e se eu for fazer, vou pôr na câmera para ficar mais fácil vocês entenderem. Ó. Fiz a foto horizontal. Vou fazer uma foto vertical. É só eu virar a cabeça do flash. Olha lá. Está vendo? Então, a possibilidade de sombra, ela é bem menor e fica muito mais fácil de você usar. Tá? Vou mostrar e demonstrar para vocês, como sempre fiz, que mesmo usando flash com luz direta, a luz pode ser suave. porque muita gente fala, ah, flash só dá luz dura, não fica legal a foto. Fica legal sim, vamos fazer as fotos, vou mostrar para vocês que é possível. Vou fazer fotos para vocês em estúdio, vou fazer foto para vocês em externa e mostrar tudo o que a gente pode fazer com flash, luz artificial e luz natural. Né? Porque muita gente fala assim, ah, eu gosto muito de luz natural. o que é luz natural para você? Luz natural para mim é o sol. Tá? Aí tem gente que fala assim, ah, a luz natural é o LED, por exemplo, o LED que eu estou usando aqui para fazer o vídeo. Isso não é luz natural, isso é luz artificial e você também pode fazer os ajustes. Por exemplo, aqui, se eu tirar a minha luz frontal, ó, só a luz frontal, eu tenho só a luz de recorte, ó, apaguei recorte, só a luz frontal, agora eu vou apagar de recorte. Olha lá. Tá vendo? Então, nós vamos pensar, olha a diferença, nós vamos pensar como é que a gente vai criar essas luzes, como que nós vamos montar essas luzes. Inclusive, essa iluminação que eu estou usando aqui para gravar o vídeo, eu vou mostrar ela para vocês também na prática, como é que a gente pode usar. Legal? Bom, isso era uma pequena introdução do que a gente vai falar, tem também a área de vídeo, que hoje é uma área que está crescendo muito, se você trabalha com vídeo, você tem que ter um kit de microfones, aqui eu tenho três transmissores, dois receptores, tem um gravador digital, então são kits que você tem que ter. E, agora, a gente tem muito também foto e vídeo feitas com drone, todo mundo precisa ter um drone, inclusive eu fiz um investimento agora, altíssimo, mas vai ter o retorno, porque eu já estou prospectando os tipos de trabalho, é um drone FPV para poder fazer voos internos, para a gente ter alguma coisa diferente para oferecer para o seu cliente. Aí vem aquela história, você está fotógrafo ou você é fotógrafo? Se você é fotógrafo, você tem que ser um fotógrafo multimídia. O que é um fotógrafo multimídia? Vamos falar disso depois? Então, fica para a próxima dica, semana que vem a gente está aí junto de novo e eu vou começar a mostrar para vocês como é que a gente configura equipamento, como é que a gente faz a melhor luz e como é que a gente faz a melhor fotografia. A nossa fotografia já tem que sair pronta na câmera e não no computador. Vamos ser fotógrafos e não editógrafos. Vamos tentar fazer a melhor fotografia, a melhor composição e eu vou passar dicas de tudo isso para vocês. Tá legal? Até a semana que vem. Não fiquem de fora. Vamos para essa nova série. Um abraço.